Fala pessoal, beleza? Meu nome é Eudes Bismarck, compartilhando conhecimentos a pedidos aí da nossa amiga Gabi, que faz a engenharia, ela pediu para baixar um programa para ela, um software, é o Rhinoceros 5, 64 bits, falei para ela que ia ver, é um software muito difícil de encontrar e também de fazer a possível ativação dele com crack serial. Mais nada que a gente não consiga, tá aqui o Rhinoceros 5, 64 bits, vou abrir, e tem alguns fatores que você tem que se ligar quando for instalar o Rhinoceros 5, tá? Primeiro de tudo, né, você vai encontrar aí na internet, alguns vídeos com a licença, tá? A licença aqui, tá licenciado, que nunca vai expirar, tá aqui ó, é um fator que não pode faltar, tá? Outra, você vem aqui em Tools, você vem aqui Optimus, Optimus, e na configuração você vem aqui em Update, já que ele está licenciado, você não pode deixar que ele faça Update, aí você desmarca isso aqui ó, aqui vai estar marcado, você desmarca e dá OK. Para mudar a língua, a língua, a linguagem dele, você vem aqui em Aparente, tá? E aqui ele está marcado só para Estados Unidos, tá? Que é inglês, né, mas ele está em Polonês, Japonês, Italiano, Tcheco, Coreano, Chinês, Alemão. Então, o melhor de se ler, é os Estados Unidos, né, então você também dá OK, com outro fator que você não pode deixar de ver isso. E na linguagem, você vai fazer o quê? Você vai abrir o Rhinoceros 5, você vem aqui, abre o local de arquivo, Você vai até a pasta onde ele está instalado, aqui, meus programas 64bits, Rhinoceros, System, e aqui em Línguas, você vê que aqui tem, Isso aqui é tudo línguas, as línguas todinha, está lá em inglês, o inglês aqui é esse aqui ó, é o 1033, E você pode também, deletar todos eles, e deixar só o 1033, que é o inglês, falou galera, é um toque aí, tá? A ativação dele, é bem complicada, tá? Ele vem com, com cereal, com queijinho, tá? É um pouco complicado aqui ó, tá? Você tem que ter muita atenção, ao usar o crack, tá? Tem aí os vídeos, tá? Mas, ele foi aí, ativado, outra coisa, você tem que ir também no seu Firewall. Firewall, pra quê? Pra desabilitar, para que o Rhinoceros seja bloqueado, não esteja em contato com o servidor, né? Você vai entrar no seu Firewall, vem aqui na sua, a segurança avançada, caixa de entrada, Você já vê aqui, que você vai ver que ele está bloqueado ó, deixa eu achar aqui, o Rhinoceros aqui ó, Rhinoceros, ó, bloqueei a entrada dele ó, tá vendo aí ó? Ele não tá tendo contato com a internet, para que ele não possa atualizar e expirar o crack. São esses toques aí, que eu tô deixando aí pra galera se ligar, entendeu? Tá, o pessoal se ligar aí, como é que faz aí, tá aqui o Rhinoceros de boinha, e ela mandou também instalar o, é, o Grasshopper, né? Grasshopper, eu acho que é isso mesmo, Grasshopper tá aqui, ele é gratuito, tá? Só, você entra aqui no site, ele é só um plugin, tá? Você bota aqui, Grasshopper, você já vem aqui ó, e baixa o Grasshopper, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu salvei aqui, o Grasshopper, deixa eu ver se eu tenho salvo aqui, tem um site bem fácil, Grasshopper tá aqui, Grasshopper, pronto, você entra aqui ó, no Grasshopper, e aperta aqui em Download, tá? E faz aí, já baixei aqui, ele instala, e ele vai tá aqui ó, você que tinha aqui os comandos do, do Rhinoceros, botão lá Grass, Grasshopper, e ele ativa, já vai abrir o programa, tá aí, tá? o plugin ativo com todas as suas performances aqui ativadas tá vendo aí é isso aí galera, a galera que vai cursar aí, próximo sábado aí, tá aí o programa ativado e com seus plugins ativos, falou? eu do Jibismark, compartilhando conhecimentos